. 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 Porrada, um belo Tchaque ataque do Ian Sacou, pegou o Gafanhoto Levantou o Mauricinho Gafanhoto atacou o Eduardinho Pegou de pé, levantou o Ian Eduardinho, bela a bola do Eduardinho Replay nesse lance aí Que paralela, bem aplicada pelo Eduardinho Defendeu de pé com muita classe O Ian levantou pra ele Ele subiu de paralela Que é a sua principal bola Belo ponto, Eduardinho Sacou no Gafanhoto, defendeu Mauricinho de pé, Gafanhoto na ponta Pingo de meio, Gafanhoto chegou Leandro Duardinho levantou De ombro no fundo, replay nesse lance Que bola é essa do cantor Inácio Chegou agora Chegou, tá cantando mesmo De ombro Que é isso, cantor Sacou, pegou, levantou Eduardinho, bela a bola Pegou bem Gafanhoto, levantou Mauricinho, Gafanhoto agora Empurrou no fundo Belo, ataque Gafanhoto, dá um replay nesse lance Ele pegou uma bola difícil lá no fundo Olha lá, de peito de pé Mauricinho levantou pra ele Ele veio de porrada Meio fundo e a bola caiu Belo ponto do Palmeiras Eu falo tudo aqui dele Levou, levantou, botou de novo Ian, vem Eduardinho Atacou no fundo Pegou de novo Gafanhoto Ian tem a bola Eduardinho levantou Ian passa de pé Aí Mauricinho vai atacar no fundo Bela bola do Mauricinho no fundo Replay nesse lance Que bola foi essa? O Ian tentou bloquear uma bola de cabeça No Mauricinho, é verdade isso? Olha lá, que coisa de doido isso Gafanhoto sacou Entrou Eduardinho Levantou Ian Tá na rede do jeito que ele gosta Pinguinho de meio Replay nesse lance Bela bola do Eduardinho Pra fazer o 17º ponto Pro time do Internacional E tem o 7 point No primeiro set Belo pingo do Eduardinho Agora é o 7 point Tá bem de novo Gafanhoto Pingo de meio Replay Devolveu o mesmo pingo Que o Eduardinho deu Mauricinho levantou Ele foi lá Deixa eu mostrar como é que Pingo de meio É sim, belo ponto 17, 16 Isso aí Mauricinho cresceu Ian tentou na bola Levantou o Eduardinho Toma cuidado Ian pingou Replay Belo pingo Pra fechar o jogo aí 1x0 aí E vamos pro segundo set Belo jogo aqui na Arena do Azagão Que pingo do Ian Belo pingo pra cima do palmo Pusar o gafanhoto Sacou Pegou o Mauricinho Levantou Já vem Eduardinho Agora sim Pingo pra trás Belo pingo pra trás Do Eduardinho ali Botando Vamos dar um replay Nesse lance Fazendo o ponto Pro time do palmeiras Soltou um pinguinho Em cima do gafanhoto Sem chance de defesa Pusar Pusar Pusou o Eduardinho Saco que curto Pegou o Mauricinho Pusar Gafanhoto no fundo Chegou o Eduardinho Bem Levantou Vem Eduardinho Pingo pra trás Bela bola O gafanhoto defendeu O Mauricinho atacou Botou de primeiro no fundo Vai cair Não caiu Vamos dar um replay Nesse lance Pela defesa Do Mauricinho Pegou uma bola Lá no fundo Lá ele pingou O Ian jogou lá No fundo dele Ele foi lá Buscou a bola Passou O Inter deixou Deixa que é minha Fala que é sua É ponto pro time do Dos Andorinhas Atrás Chegou o Gafanhoto Levantou o Mauricinho Gafanhoto de ombro O replay Do Inter Chegou o Gafanhoto de ombro Defendeu o Gafanhoto de ombro Põe o Gafanhoto de ombro Põe o Gafanhoto de ombro Gafanhoto replay nesse lance que pingo do Gafanhoto foi esse, pingo de meio Mauricinho levantou, Eduardinho não foi, tomou o pinguinho piscininha, ponto pro time do Palmeiras 15-13, levantou Eduardinho diagonal curta, levantou o Gafanhoto, Mauricinho que porrada do Mauricinho mais um replay nesse lance que bola do Maurício foi essa Inácio, ele defendeu uma bola dificilna do Eduardinho, o Gafanhoto botou pra ele na rede, ele tava sem chance de dar no fundo, ainda lobiou lá o cantor das anorias nota de doce porrada do Mauricinho pra trás, hein bela porrada pegando o cantor, ele levantou deu um puxa na bola, sete pontos pro Palmeiras, é furacão porque o furacão leva a bola do contrário, o jogo continua atacou no fundo, Eduardinho defendeu o cantor das anorias, levantou Eduardinho de meio replay, bela bola Eduardinho de meio pra cima do pé do Mauricinho ele pegou lá no fundo levantou, veio pra porrada meio e a bola acabou caindo 16-17 Inter jogaço na arena Gonzagão tudo igual sacou, pegou levantou o cantor das anorias Eduardinho pingo de que bola do Eduardinho pingo de frente que bola foi essa Eduardinho pra botar 19 a 18 em cima do Palmeiras tem o match point agora o time do Inter saca pra tentar fechar o jogo